Fala aí pessoal, aqui é o DJ Aventureiro, beleza? Tô levando o meu filho e os amigos dele pra andar de skate no bairro Vista Verde, aqui em São Escampo. E vocês vão acompanhar a gente, o Dudu vai apresentar a galera pra vocês aí. É, Anderson. E aí galera, Diego. E aí galera, eu e o meu pai no Vista Verde. A gente tá aqui na pista aqui. Aí que manovra vocês vão fazer lá? Dudu, eu e os seus amigos aí. Eu vou tentar mandar flip de front na rampa. Eu vou tentar um flip de back. Eu olho na 40. Quando a gente chegar lá, a gente volta. É isso aí, show de bola, hein? Pessoal, acabamos de chegar aqui no local da pista skate aqui da Vista Verde, só que tá em reforma aí, ó. A molecada tá até meio triste aí. Mas... Pra não nós não perder a viagem, a gente vai lá no nosso bairro lá, Serejeiras, que anda na pista skate lá do Polo Esportivo. Não é isso? Dudu vai mostrar pra vocês aí que tá em reforma aí. Oh, tem reforma, galera. É, pessoal, como eu não tinha falado, nós estamos aqui no Pista Skate aqui no Serejeiras, Serejeiras Campos, no Polo Esportivo. Nós fomos lá na Vista Verde, lá na pista de skate lá, só que tá em reforma. Então nós estamos aqui, beleza? É, vou apresentar a galera que vai andar de skate aí. E vocês vão acompanhar. Os caras mandam bem, hein? Eu, o Anderson e o Diego. Tá oi? Anderson. Eu sou o Anderson. Eu sou o Diego. Eu sou o Dudu. Vai se apresentar aí, galera. Vai lá, Dudu. Eu sou o Dudu, com a de aventureira e a Serejeira Manova. Aí tá bom. Olha lá. Meu nome é Diego e a Serejeira Manova. Vai lá, Diego. Também, vai lá. Meu nome é Anderson e a Serejeira Manova. Vai lá, Anderson. Aê, ainda bem que eu salvou a pátria, hein? Só dele que sai. Meu nome é Diego também, Manova. Tá, vamos no game primeiro. Silvando. Olha, vamos tirar, vai. Três a um. Isso aí, vamos sair. Não, não, não é um. Ah, eu botei dois. Eu botei dois, eu botei dois. Três, um, um. Você vai ter certo, tá perto de usar. Quem é que é o primeiro aí? O Diego. Fala, Diego. Aê, pessoal. Se inscrever no canal aí. Clicar no sininho e no joinha, no like. Vai lá. Aê, subiu lá em cima, lá igual você faz aí. Filma? Já, já. Filma aí. Olha, ele vai riscar lá, hein? A manobra do cara. Vai lá. Aê, subiu lá, pai. Desafio. Não, é aqui, filho. É, subiu lá, pai. Aê. Glória a Deus. S, tá com S. Quem fazer a letra E primeiro perde, pai. Aê. 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 Aê, esse cara é o Anderson. O Anderson. Vai lá, Diego. Vamos acompanhar. Aê, sim. Aê, eu da vez. Próximo da lista. Quase. E aí, tô com S.K. E aí, tô com S.K. E aí, eu tô com S.K. O Diego vai ficar com S.K. Ganhar. Oi, tô pronto. Aê. 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 Vai com a chota, não. Como é que ele tá falando? Quase. Quase. É isso aí, gente. Aqui tudo amador. Quanto a gente é praticar, participar. Quase. Quase. É eu, Nani. Quase o Diego. Diego quase. Vai lá, Dudu. Aê. Aê. Quase também. Aê. Consegui, ó. É, Dudu. Falta C agora, hein. Eu só sei Tifron. Então vai, faz Tifron, então. Tifron. Aê. Aê. Aê sim. Tô com ar também. Vai. Tão mais. O Dudu, quem é que esteve aqui, né, esses dias, a campeã mesmo, que você tirou foto com ele? Aí, pessoal, a foto dela do lado aí, ó, a Pamela Rosa, ela é aqui do São Descampos, do lado do nosso bairro cerejeiro, é do Novo Horizonte, a família dela aí. Aê, Dudu! Tá com o T, eu teria que ter que ir maior, ah, vou ferrar, agora é. Peraí, outra, uma crescinha, a gente solta pra cá. Aê, aê, nem subiu. Aê, Dudu conseguiu, hein. Não tem uma crescinha. Porra! Eu chego agora. Maladinho. Tá com mais uma chance. Ah, já perdi o link, então. Mais uma chance. Ah, é, tá com essa. Vai, eu chego agora. Perdeu? Perdeu? E agora cara? Vamos terminar aqui o game porque ta demorando muito e andar na rampa Vai lá então No skate não dá pra andar na rampa Dá sim Não dá então anda Cadê ele pra fazer o negócio aí? Olha lá galera, olha lá galera Faz a saída então Quase, hein? Aquele rapaz vai com o nome dele? Rafael? E esse aí? E esse agora aí? Japa? Nós chamamos ele de Japa Olha o Japa aí Rafael e o Japa Olha o Rafael aí Olha o Rafael aí Olha o Rafael aí Rafael aí sim Quase hein Ele anda melhor pra mim É só treinar Vamos lá Skate é praticar É isso aí pessoal Olha Uma segunda-feira Estalarada aqui em São Leves Campo Galera aí andando de skate aí Olha o Anderson Olha o Rafael Olha o Dudu Olha o Dudu Mostra aí que vocês sabem aí E aí Diego? Vamos lá O que vocês vão continuar fazendo o Dudu? Estou arrumando a gente ver como é que está ruim É caso de sequer, até que ela soltou uma porquinha no parafuso Oi! Aí, acaba aí, acaba aí Desumei aqui pra acabar rápido Aí! Aí, estou filmando aí Aí! Para lá, é o 3, é o 3, velho Quase, tipo Ah, foi errado Fui errado Aê! O Anderson! Vou ficar com ti Vai! Consegui isso, Dario Do lado não está conseguindo, hein? Já vi que a segunda-feira pra ele não é legal É meio que ele É legal Agora vai Vai lá, vai lá, vai lá Conseguiu, hein? Vai lá, Diego, você consegue, você consegue, hein? Vou mostrar um pouco aqui, ó Polo esportivo aqui do Cerejeiro, olha que lugar bonito A pessoa faz caminhada, a galera faz caminhada, as mulheres As pessoas vêm aqui fazer livro Pra fazer caminhada, correr, e outros vêm pra andar de esprecha Vai lá, a tentativa do Dudu, hein? Quase Diego, essa tentativa, como é que é o nome que eles estão tentando fazer? Estou tentando mandar flip aí, ou flip deição, eu acho É flip de pronto que você está tentando? Falso que é flip Falso que é flip Filmando aí, continuação, então, filma Perdeu aí, pessoal, Dudu perdeu, mas foi bom, foi bom O esporte, o negócio é participar Ganhar e perder faz fácil Vou filmar o amigo do Dudu, o cara do skate aí, vamos lá Espera aí, Dudu, vou filmar o cara E aí, olha o japa Quase, quase já consegue Não, repete não E aí, pessoal, daqui a pouco eu fico embora já E a galerinha vai continuar aqui andando de skate Eu vou dar um alô pra vocês aí, beleza? Galera, despedida do pessoal aí que está assistindo o CZ Vamos acabar aqui, galera Porque está muito sol e o meu pai vai ter que ir embora O dia de aventura vai ter que ir buscar meu irmão É isso aí Anderson, né? Não Diego Diego E Anderson É isso aí Ô, Dudu, fica assim, Tom, hein Pessoal, aí, ó Aí um pouquinho de skate pra vocês aí, ó Esse carinha manja, hein Beleza Falou, falou aí Falou Pessoal, o sol está muito quente Acho que lá pra cinco horas, cinco e meia Fica melhor pra eles andarem aqui O que vocês acharam da manobra que eles fizeram aí Fechar com chave de ouro, hein De novo, de novo, vai lá Agora Caraca, teve o meu topo? A última vai Saideira, vai Beleza Beleza? O cara quer quebrou a skate, hein Falou, galera, abraço Até mais Tchau Tchau